Planejei, planejei. Planejou? Você chegou nesse nível? Eu acredito. Carol Conká faz desabafo e revela o que passou após sair do BBB. Assista. Acredita em Deus? Acredito muito. E é isso que você limpa? É, e foi graças a Deus que eu não desisti da vida em 2021. Porque você teve uma deprê que você chegou a pensar em suicídio. Sim. Você pensou, vou me matar. Pensei, planejei. Planejou? Você chegou nesse nível? Eu acredito em Deus, eu acredito que você tem que ter uma força de sabedoria maior. Pra quem não acredita em Deus, eu falo, ah, eu não quero imaginar Deus sendo um homem, não sei o que, não sei o que. Tá bom, então eu imagino uma força de sabedoria maior. Tem alguma coisa acima da nossa sabedoria? E a nossa cabeça, assim, se você tirar o foco do negativo, que é uma coisa do ser humano, você pode ver que, tanto é que o exemplo, as pessoas focam mais na vilã, que deu errado no reality, do que na mocinha que deu certo. Sim. Ninguém entra hoje em dia no BBB e pensa, eu vou ser a nova fulana, novo ciclano. Ai, eu não quero ser a Carol. E acaba saindo de lá, às vezes, ou cometendo atitudes até piores que a minha, mas não julgado como eu, porque a pele é branca. Mas assim, a situação é, tira o foco do negativo e vai pro positivo. Ai, mas esse papo parece meio… E ele vai ser, assim, uma coisa chata se você tiver muito mergulhada no negativo. Então, chega uma hora que se fala, ai, acredita em Deus, isso é falta de Deus. A pessoa, quando tá na depressão, escuta isso, machuca. Sim. Ah, isso é falta de Deus. Sim. A pessoa já não acredita em Deus, aí que ela não vai querer. Fala, ai, também não quero saber de Deus. Ai, mas eu tô aqui, como Deus me deixou chegar nessa situação? Aí tem todos esses questionamentos. Sua mãe é religiosa? É, religiosa. E aí, eu falei, não, eu vou… Deixa eu ver esse livro, calma, aqui. Vocês são espíritas? É. E eu me entendi, depois que eu vi esse livro, depois que eu falei com a doutora, depois que recebi o carinho dos meus amigos, os meus fãs também. Olha, tanta coisa boa que você já fez, como você inspira as pessoas, como pode se jogar fora. Eu falei, ah, é mesmo. E eu planejando ir embora, escondido. Você planejava, né? Eu vou fazer… Sim, falava, vou fazer… Vou fazer desse jeito. Desse jeito, que é pra não dar trabalho pra ninguém. Nossa, você tava deprimida. Tipo, gravar vídeo, sabe? Essas coisas de gente que tá mal. E aí, você pensava no seu filho também, né? Pensava no meu filho, e a dor é tão grande que naquela hora, assim… Quando a pessoa tá com depressão, não adianta falar, ah, você tem dinheiro. Ah, você é bonita, você tem filho, você tem uma casa, você tem fã. Tudo isso parece que vira mais carga. Pesa mais. Aí você fala, nossa, justamente por eu ter um filho, acho que eu tô fazendo errado. É, eu tô horrorosa. Aí você fica com vergonha. E aí, eu descobri dois caminhos pra poder lidar com o ego. Porque a pessoa que tem o pensamento suicida também tá com o ego infectado, né? É como se tivesse, assim, a minha vontade é a que prevalece. É, eu vou embora… Tem a pessoa que ela quer… A pessoa que tá desistente da vida, eu vou falar assim, né? Que essa palavra fica muito forte. Mas o desistente da vida, ele… Ou ele quer ir embora pra atingir outras pessoas que não olharam pra ele direito. Ou ele só quer dar o fim na dor. E no meu caso, eu queria dar um fim na dor. E ao mesmo tempo, deixar uma mensagem pras pessoas. Ah, vocês querem isso? Ó, eu vou. Vocês falam brincando ou vocês estão falando sério? E ao mesmo tempo, eu pensava, tá, mas soltaram fogos. E desejando a minha morte, me chamando de macaca, vão soltar então um rojão, né? Se eu for embora agora que eu não vou. Aí eu falei, peraí, não vou. Agora que eu não vou. Nossa, aquilo foi um racismo. Eu fiquei tão mal no dia. Vão ter que me engolir. Vão ter que olhar pra essa cara linda. E você voltou tão maravilhosa. Voltei maravilhosa, fotonada. Com fé. Com as melhores músicas que você já fez. Com a música e ainda servindo de exemplo do… Eu fui exemplo do que não ser e depois exemplo de como seguir sendo uma nova mulher. É isso aí. Porque se eu consigo, todo mundo consegue. E você achou o que eu estou falando aqui. Eu fui tes cumprinhos. E você foi, gente? Por um lugar, nós aprendi a música. Eu fui para a música e miércia me mandou. Obrigado.